Aqui chega, ninguém aguenta mais de tanto roubo, isso deixou de ser corrupto, isso é roubo, é assalto aos cofres públicos para enriquecer os petistas. Gedeu, o senhor fez parte, enquanto ministro, da gestão Lula. Qual foi a mudança em relação a essa gestão, a administração de Dilma Rousseff? Primeiro que a gente vai descobrindo as coisas, né, da mesma forma que o povo brasileiro. É sempre bom lembrar que a presidente, até pouco tempo, tinha mais de 50%, 60% de apoio, chegou a ter 67%. O povo muda, da mesma forma a gente descobre, a gente vê como é que as coisas são. Isso é como um casamento, você quando casa imagina que é para a vida inteira. As circunstâncias e a vida vai mostrando que as pessoas tinham defeitos que você não conheceu antes. Portanto, o que eu vi é que o PT tinha um projeto de poder exclusivamente, um projeto para eles, um projeto sustentado na corrupção, no roubo do dinheiro público e não dava para continuar nessa estrutura.